Hoje eu estou aqui na Animalia Farma, uma farmácia de manipulação veterinária que tem 17 unidades em todo o Brasil. Duas são aqui em Ribeirão Preto. E essa aqui de hoje, que você vai conhecer comigo agora em primeira mão, é a segunda unidade localizada aqui no Jardim Paulista. Vem comigo para conhecer toda a estrutura dos laboratórios, a tecnologia e o diferencial que a Animalia Farma oferece para o seu pet. Vamos lá? Agora a gente vai entrar aqui na parte do laboratório. E gente, eu vou me paramentar toda, né? Como aqui a nossa farmacêutica, a Juliana Sartori Stokos, já está nos aguardando para poder conhecer o que? Toda a estrutura aqui que a Animalia Farma oferece na segunda unidade aqui do Jardim Paulista em Ribeirão Preto. Aqui nessa sala, dentro do laboratório, a Juliana Farmacêutica já está aqui comigo. Juliana, o que funciona aqui? O que vocês desenvolvem? Aqui nesse laboratório nós fazemos cápsulas e biscoitos. Trabalhamos com biscoitos de diversos sabores e tamanhos, né? Que facilitam a administração do medicamento e os animais adoram. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância, inclusive, até dos vários tamanhos que tem de acordo com o porte do próprio animal, né? Exatamente. Nós trabalhamos desde as microcápsulas, especialmente para animais de pequeno porte, principalmente para gatos, até tamanhos maiores. Ó, te mostrei a primeira sala do laboratório. Agora, Juliana, vamos para aquela parte que eu, particularmente, tenho certeza que não são só os pets que amam, viu gente? Mas nós, seres humanos, também amamos, que é a parte de dermato. E aí, às vezes, você se pergunta, mas dermato para gato, para cachorro, para o seu pet? Sim, gente. E a Juliana vai mostrar aqui para a gente, né, Juliana? Vamos entrar aqui. As opções que tem, inclusive, para pelo, para pele, enfim, uma série de variedades aqui de produtos que tem para o seu pet, né? É isso mesmo. Nós trabalhamos com a pasta oral, que tem diversos sabores, tanto salgado como doce, igualmente, igual aos biscoitos. A pastinha oral, ela facilita muito a administração do fármaco também. É usada principalmente em gatos, onde a gente coloca a pasta na patinha e o gatinho vai lambendo. Me fala uma coisa, o que a gente tem mais aqui da parte de dermato para o pet mesmo e que é um grande diferencial hoje para esse cuidado especial, né? Sim, temos sabonete e polergênicos, o bastão para áreas ressecadas. Eu sei que tem também a questão do banho a seco, para aquele animalzinho que não gosta de tomar banho. Isso mesmo. Olha que ótimo. É só você aplicar, né, na pelagem e já vai uma flanela para você secá-lo. Não precisa enxaguar. Inclusive, a gente tem aqui a parte da aromoterapia, né, Juliana? Que é um cuidado muito especial. Por que esse cuidado, né, com o gato, o cachorro, o seu pet, viu, gente? O seu animal, o seu animal que você estiver aí. Exatamente. Nessa linha, trabalhamos com velas, com rolon, que você aplica diretamente na pele e com spray calmante, tanto de ambiente como para doenças articulares. Esses produtos, eles são feitos com óleos essenciais. Juliana, na linha ainda de dermato, tem três produtos que são primordiais para o seu pet. Eu queria que você mostrasse quais são esses produtos. Isso mesmo. Trabalhamos com um mousse sem enxágue. Quando o seu animalzinho vai para sear, você volta, limpa a patinha dele e não precisa enxaguar. Também temos o gel transdérmico, que você aplica diretamente na pele, para aqueles animais que não conseguem ingerir cápsulas, suspensões. É uma alternativa também, via transdérmica. E também trabalhamos com uma pomada ozonizada cicatrizante, que é ótimo para feridas. Terminando o nosso tour aqui pelo laboratório da Animalia Farma, nós vemos onde? Controle de qualidade. Juliana, eu queria que você me falasse como é feito esse controle de qualidade aqui na Animalia Farma. Nós fazemos o controle de qualidade de todas as matérias-primas que recebemos, comparando o nosso laudo com o laudo do fornecedor, para certificar que elas estão aprovadas. E qual que é o processo? Fazemos testes de pH, densidade, ponto de fusão, aspectos físicos da matéria-prima, estando tudo ok, aprovado para ir para a pesagem e fazer os medicamentos. E aqui comigo, a Leila Nascimento. A Leila é sócia-proprietária das duas unidades aqui em Ribeirão Preto. Leila, são nove anos só aqui na cidade, né? Isso, são nove anos da Animalia aqui em Ribeirão Preto. A primeira unidade é no Alto da Boa Vista e agora a segunda unidade aqui no Jardim Paulista. Durante esses nove anos, a gente percebeu a evolução da medicina veterinária. Cada vez mais, a medicina veterinária tem a especialização. Então, hoje você tem médicos veterinários especializados em cardiologia, em endocrinologia. E da mesma forma, a parte também dos medicamentos evoluíram bastante. Então, são muitos ativos novos. E a Animalia desenvolveu formas farmacêuticas de maior aceitação dos pets. Isso vai ajudar muito na adesão do pet ao tratamento, que é uma dificuldade. Então, nós temos formas farmacêuticas de biscoitos, pastas palatáveis. E o cliente, cada vez mais também, busca cuidados com o pet. E nós temos trabalhado muito na medicina preventiva, né? Nos cuidados diários com o pet, para que você evite chegar a ter que usar antibiótico, né? Ter um tratamento já mais curativo, né? Agora, eu estou aqui com a veterinária, que é a Isabela Lima. E é o quê, gente? É a veterinária aqui da Animalia Farma. E eu queria entender, Isabela, como é que é o processo de atendimento a partir do momento que vocês recebem a receita, né? E por que da veterinária estar presente aqui? O que é importante, né? Sim, aqui na Animalia, a gente tem uma plataforma, onde a gente faz o atendimento através do WhatsApp. Então, o cliente, ele nos envia a receita. E a importância, né, do veterinário aqui, é que a gente vai analisar essa receita, poder indicar qual vai ser a melhor forma farmacêutica, né? De acordo com a espécie daquele animal. Poder fazer a indicação de como ele vai administrar o medicamento. Entender qual é a urgência daquele pedido, né? Para que o animal seja atendido o mais rápido possível e comece o tratamento. Tem também a questão de vocês terem algo que é muito diferencial para o veterinário, que é um aplicativo exclusivo da Animalia Farma, justamente para esse atendimento rápido, de agilidade com o próprio veterinário, né? Com certeza. A gente atende todas as solicitações dele, tira as dúvidas sobre dosagens, sobre qualquer medicamento que a gente manipule aqui. E através do aplicativo Animalia, ele pode ter acesso a todo o nosso material, verificar as dosagens de acordo com o peso, com a espécie dos animais. Ele pode verificar também indicações de formulações para, por exemplo, problemas de pele, né? Que os animais têm, algum problema articular. Então a gente tem indicação de todas essas fórmulas para ele poder indicar aqui para o animalzinho. Música 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 Música